Com a utilidade e a gravação, e como a emumoração, entendemos a atividade artística no suédo, vamos aproveitar a nossa aluna, Vanessa Madoranda. Vanessa, como é que você se sente estudando no Instituto de Caléria? Bom, eu sou uma pessoa bem importante e bem interessante, porque eu curto, né, com tantas pessoas que estão fazendo isso. Certo. Você já está agora no Parclan? Sim. Certo. E o que você queria aqueles alunos que estão iniciando agora? Eles aproveitam, né, que é legal, que é o bem que vem esse período da vida. Muito bem. Algumas encontram dificuldades, às vezes, para conseguir o curso, e às vezes os pais já em seguida dizem, ah, não tem jeito de passar. O que você acha de uma utilização dessa? Bom, acho que se fosse por causa de dinheiro, eu tenho um novo mês, né, né? Se puder, assim, estar sobrando um pouco, aproveito isso também. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL